Olá, amigos, sejam todos abençoados. E quando eu digo abençoados, são aqueles que são da fé, porque os que são da fé, que são os filhos de Abraão. Aqui diz assim, jornada da fé, a fé de Abraão, que é a fé que funciona. O bispo Macedo estava falando que o que sustentou ele, tem sustentado a Igreja Universal, tem sido a fé. E todas as vezes que ele olhou para Abraão, ele se encheu de força. E todas as vezes que o Senhor, a Senhora, olhar para Abraão, olhar para a Igreja Universal, para a vida do bispo Macedo, você vai ver uma história de sucesso. Porque Abraão era a última pessoa, nesse mundo, que seria pai, porque ele já tinha 100 anos e a sua mulher era estéreo. Se fosse só a idade, era um problema. Mas além da idade, a fraqueza do corpo humano, a esposa dele também era estéreo. Porém, quando Deus determina o milagre, quando a pessoa se agarra a uma promessa, a promessa de Deus, essa pessoa nunca, jamais, ela olha para trás. Essa pessoa nunca, jamais, ela desiste. É justamente por isso que eu gostaria que o Senhor, a Senhora, não olhasse para trás. Porque o que você quer está na frente, não está atrás. E todas as vezes que você duvida, todas as vezes que você desanima, você toma um passo para trás. E se você toma um passo para trás, isso significa dizer, mais longe, por favor, câmera, mais longe. Mais, mais longe. Assim fica você, longe do seu sonho. Longe da realização do seu projeto. Toda vez que você duvida, você fica longe. Quando você crê e você coloca a fé no altar, você entende o que eu falo? A fé é fazer algo visível, algo notório. É isso que Deus quer ver. Porque você diz que tem fé, mas você não coloca essa fé no altar. Você não manifesta essa fé no altar. É assim que você fica longe. Porém, quando você crê e você vai para o altar, cada vez que você vai para o altar, você se aproxima. Você vai se aproximando, chegando perto daquilo que você quer. É isso aí. É o que você está vendo agora. Você está chegando perto. Perto da realização do seu sonho, do seu casamento. Perto de ver o seu filho saindo das drogas. Saindo da cadeia. Perto de conquistar a sua empresa. Perto da sua salvação. Porque você chega ao altar. Quem chega ao altar, chega perto daquilo que se quer. Quem não vai ao altar e duvida, eu já falei. Cada vez você se afasta e você fica longe. Eu quero orar para aquelas pessoas que estão com uma mulher grávida e não tem força para dar luz. Exatamente isso. Você não tem força. E você precisa de força, forças para dar a luz. Agora mesmo você vai colocar as suas mãos sobre o seu aparelho e televisor. Sobre as minhas mãos. Computador, celular, tablet. E vamos orar. Vamos falar com Deus. Por gentileza. Feça os seus olhos. Meu Deus e meu Pai. A impressão que essa pessoa tem é que ele, ela está longe, muito longe da realização do seu sonho. Meu Deus, parece que essa pessoa está longe. Ela quer se aproximar, mas a dúvida, o medo, a insegurança faz ela se afastar cada dia mais. E como disse Jó, aquilo que eu temo me sobrevém. Porque essa pessoa tem temido a tudo e a todos. Abraão não temeu seu pai, a sua mãe, a sua esposa. Ele não temeu a nada, a ninguém. Abraão, ele foi até o altar, até o Moriá. E ali ele viu o seu maior sonho. Para ele, para a Sara, o maior sonho até então era o Isaac. Mas quando ele foi até o altar, ele viu a realização do seu sonho. Ó Deus da Bíblia, eu peço ao Senhor, realiza o sonho. O sonho do Senhor. O sonho de Abraão era Isaac. O sonho do Senhor era as nações. Então eu quero que o sonho do Senhor se torne uma grande realidade na vida dessa pessoa. Dá força, meu Pai. Fortaleça essa pessoa. Porque eu sei que nos dias de campanha, nos dias de fé, nos dias de chegar até o altar, são muitas vozes. A voz da dúvida, a voz do mundo, a voz da família, do marido, da esposa, do filho. São muitas vozes pedindo a essa pessoa o que ela tem. Mas a voz do Senhor está pedindo o Isaac. E aqueles, meu Deus, que chegarem até o altar, do altar vão ter grandes respostas. O nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Abra os seus olhos e diga, graças a Deus. Porque esse Deus aproximou você do seu sonho. Amanhã estaremos novamente com mais uma mensagem aqui no YouTube. Manda essa mensagem para o seu Facebook, Twitter, Instagram, para que todos os seus contatos de e-mail possam receber essa mensagem. Aqui está Jornada da Fé. Vamos até o fim, sem desistir. Que o Deus da Bíblia e o Deus de Abraão abençoe a todos vocês.